A dermatite é uma condição cutânea comum que pode afetar a qualidade de vida das pessoas. Uma dúvida frequente surge. Quem tem dermatite pode tomar leite? Vamos explorar essa questão neste vídeo intrigante e fornecer informações claras e precisas. O que é dermatite? A dermatite é uma inflamação da pele que pode se manifestar de diversas formas, causando desconforto e irritação. É crucial entender que a dermatite pode ser desencadeada por diversos fatores, incluindo genética, ambiente e estilo de vida. Muitas pessoas se questionam se o consumo de leite pode agravar a dermatite. Estudos sugerem que algumas formas de dermatite podem estar relacionadas à intolerância ou alergia ao leite. Porém, é essencial individualizar a abordagem, pois cada caso pode ser único. A intolerância ao leite ocorre quando o corpo tem dificuldade em digerir a lactose, um açúcar presente no leite. Esta condição pode desencadear sintomas cutâneos em algumas pessoas com predisposição genética. Se você sofre de dermatite e suspeita de intolerância ao leite, é fundamental buscar orientação médica. Substituir o leite por alternativa sem lactose pode ser uma opção, proporcionando alívio aos sintomas cutâneos. Ao lidar com dermatite, consulte um dermatologista ou alergologista para avaliar a relação entre sua condição e o consumo de leite. Uma abordagem personalizada é essencial para encontrar a melhor solução. Se o leite de vaca agrava sua dermatite, considere experimentar opções como leite de amêndoa, soja ou aveia. Essas alternativas podem oferecer os benefícios nutricionais sem desencadear reações cutâneas. Em suma, quem tem dermatite pode tomar leite, mas é crucial entender a relação única de cada indivíduo com essa condição. Consultar um profissional de saúde, identificar possíveis intolerâncias e explorar alternativas pode ser a chave para equilibrar o consumo de leite e manter uma pele saudável. Lembre-se, informações precisas e orientadas por profissionais são essenciais ao tomar decisões sobre sua saúde. Cuide da sua pele, faça escolhas informadas e desfrute de uma vida plena, mesmo com dermatite. compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.